Para contribuir com as administrações municipais, o TCM de Goiás está promovendo o 13º Encontro Regional. Quirinópolis foi a sede de mais um evento que reuniu conselheiros, membros do Ministério Público, prefeitos, vereadores, presidentes de entidades e representantes da sociedade civil. O tema escolhido esse ano foi políticas públicas e o desenvolvimento sustentável dos municípios que englobam o econômico, ambiental e social. Previdência complementar, sustentabilidade e contratações públicas, editais de concessões, transparência pública, primeira infância, entre outros assuntos, foram debatidos durante todo o dia. Isso é motivo de muito orgulho para nós que Guirinópolis também seja um evento desse tamanho para nós é uma felicidade muito grande e saber que estamos no caminho certo, não é, Cristian? Guirinópolis atingindo níveis, números expressivos em dois anos de mandato, números que mostram que essa gestão é gestão séria e na questão de transparência, também Guirinópolis se torna referência. O 13º Encontro Regional do TCM vai se encerrar em evento a ser realizado em Goiânia. Com as palestras, o tribunal aproxima cada vez mais dos jurisdicionados, tira dúvidas dos gestores e contribui para o aperfeiçoamento da administração pública municipal. É muito importante essa proximidade do tribunal com os gestores municipais. É uma interiorização que nós fazemos no tribunal já há algum tempo, de ir até o interior, buscar esse relacionamento com os gestores municipais, dar as palestras, orientar os gestores para que consigam ter um aproveitamento melhor e maior desse relacionamento. Mais um encontro regional que aproxima o tribunal e o Ministério Público de Contas, dos prefeitos, dos vereadores, dos gestores públicos municipais. Isso é importante porque traz a nós, enquanto órgão de controle externo, uma melhor visão da realidade dos municípios, ao mesmo tempo que traz aos municípios a visão e o conhecimento dos órgãos de controle. Então, essa aproximação é salutar para que haja uma maior cooperação, uma maior integração entre os órgãos de controle e os jurisdicionados, sempre visando o interesse público. E a importância que a gente vê desses encontros é justamente uma aproximação do tribunal de contas dos municípios com o gestor e com a própria sociedade. Isso faz com que o tribunal possa sentir aquilo que os gestores passam no seu dia a dia e, por outro lado, também a capacitação, a orientação para que o gestor possa errar o menos possível. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.